Agora sim apita o árbitro, a bola está rolando aqui na tela da LNF Liga Nacional de Futsal em conjunto com a página do Santo André Futebol Clube, vamos nessa para Santo André e olha o tomate, o Juan defendeu até com tranquilidade, Joãozinho, Joãozinho errou o passe errou o passe, Augusto devolveu, teve falta, teve falta do Joãozinho em cima do Wendel porque está preocupado o goleiro Juan, vem batida, cruzada, a pancada para o gol, Augusto Gol do Campo Mourão, dele, 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 Augusto, camisa 3 na jogada que parecia não dar certo, mas deu sorte, a bola voltou para ele e o Dom Arrezende, essa competição talentos vai revelar grandes jogadores Gustavo Pereira, grande jogo acompanhando, torcendo para o azulão do ABC torcendo para o 44, pega a barata diretamente daqui de Santos manda um salve para o Matheus Moura, JP Moreira Olha o Marquinho, cara a cara, a rua, pegou, sobrou nele, Marquinho Gol Gol Do Campo Mourão Delis Bola no Marquinho, o autor do segundo gol, bola curta, Taubaté Gol Gol do Santo André em Tele Deli, 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 Taubaté Camisa 17 Para diminuir o marcador no vacilo do Marquinho Bola curta, Taubaté esperto Batezante, diminui o marcador, está de volta para o jogo O Santo André, Marcelo Mendes É isso que você disse, de volta para o jogo Comete a falta o Wendel Comete a falta no fair play, vai lá Ergue o seu companheiro De futsal A falta já cobrada Vem pancada do Mauá Tomate sobrou no Gui Henriquez Pega Gustavo Gui Henriquez cruzou, Michel, bateu Gol Do Santo André em Tele Dele, 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 Dele Michel Camisa 77 Para empatar o jogo do Noemi Assunção Assistência do Gui Henriquez Gol do Michel 2x2, Marcelo Mendes Justíssimo Justíssimo O time do Campo Mourão não voltou para a segunda etapa Está jogando abaixo, um pouco mais baixo e mais controlado E vem de novo, segura Michel, Michel, Michel Virou Gol Gol Do Santo André em Tele Dele, 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 Dele de novo Michel, camisa 77 É a virada do Ramalhão 3x2, Marcelo Mendes Pois é, como eu vinha dizendo O Santo André estava com o ímpeto caindo ali Aí tem Stanchard Marquinho Prende bola Tocou no Leozinho Leozinho Fez o passo do corredor Tira o Santo André Essa bola vai na direção do gol 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 Do Santo André em Tele Dele, 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 Dele Cabelo Camisa número 2 Qualquer erro pode ser fatal Vem chute do Augusto Marquinho Gol Do Campo Mourão Dele, Dele, Dele Marquinho Camisa de número 8 No pé da trave Deu um toquinho no chute cruzado Do Augusto Diminui o Campo Mourão 4x3, Marcelo Mendes É, restando 6 segundos Né, Bianchi? Demorou pra sair esse terceiro gol O time do Santo André vai passando o tempo E vai ficar com a vitória Vai, termina Acabou! É fim de jogo Gol E deu o time da casa Santo André em Tele 4 Campo Mourão 3 Marcelo Mendes estreia com o pé direito O Santo André de virada 4x3 Uma partida de resiliência, não é? Porque o primeiro tempo não foi